50 anos e ainda agora estávamos no Carmo. Ainda agora era 6 de Maio. Ainda agora era o primeiro comício, o primeiro congresso, a primeira sede, o primeiro jornal, a primeira campanha, as primeiras eleições. Tudo muda em 50 anos, os tempos, as vontades, mas nunca os princípios. Eu, por baixo assinado, tenho-me excelente membro por toda a minha honra e cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A liberdade não muda, a justiça não muda, a democracia não envelhece. Somos o partido que lutou pelo equilíbrio contra os excessos da revolução, que deu ao país a estabilidade para sair da crise social em que mergulhara. A coragem para se libertar da tutela militar e presidencialista. A ambição para fazer a plena integração europeia e consolidar uma democracia de modelo ocidental. 50 anos e ainda agora fomos e somos o partido que liberalizou a economia e modernizou o país nas décadas de 80 e 90. Colocou Portugal no pelotão da frente da Europa. Desenvolveu o tecido empresarial, dotou o país de infraestruturas, fez o caminho para a moeda única e elevou, enfim, o nível de vida dos portugueses para os patamares europeus. Fomos e somos o partido responsável e com sentido de Estado, chamado no novo século a estancar duas crises políticas e económicas, recuperar o país, devolver-lhe a credibilidade e recolocá-lo no caminho do crescimento. Fomos e somos o partido moderado, contra todas as formas de extremismo. O partido ambicioso e reformista, contra o conformismo e a estagnação. O PPD é já um grande partido, vamos fazer dele o maior partido português. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar, modestamente, para o realizar. Por isso, quando os tempos parecerem difíceis e os desafios nunca vistos, ou pelo contrário, a história parece repetir-se em perigos que julgávamos ultrapassados, voltamos aos princípios. Ao personalismo, ao humanismo, ao reformismo, à social-democracia, à ambição de crescer, ao apreço pela liberdade. O povo português, como abelam os inquéritos da opinião, já não tem muita dificuldade em identificar aqueles que preferem a crise, aqueles que estão permanentemente ao lado do Partido Comunista, aqueles que são contra a modernização. O futuro começa agora, o futuro já começou, estaremos na primeira linha, como sempre, a bem de Portugal. Não é todos os dias que se sai do governo com o voto do eleitorado. Fomos e somos o Partido das Autarquias e das Regiões Autónomas, contra o centralismo paralisante e o perpetuar de clientelismos e dependências. Fomos e somos o Partido da ambição, do desenvolvimento que inspira o progresso, a modernização, a mudança contra a resignação. Fomos e somos o Partido da liberdade de imprensa e opinião, de um modelo de Estado social justo e sustentável, das pessoas concretas e dos seus anseios, da iniciativa privada, do crescimento sustentado, numa economia saudável. O partido que quer os portugueses a acreditarem neles mesmos, nas suas capacidades, nos seus projetos. É olhar para cada pessoa e sentir que ela é feliz. É isso que eu quero. A felicidade de cada um. Viva Portugal! Viva Portugal! 50 anos e ainda agora estás na mesma social-democracia. Bela, livre, imperfeita, nunca garantida. Lutaremos por ti todos os dias. Ainda, agora, sempre. Ainda, agora, sempre.